Capítulo 18 até 19 Izuku alisou sua camisa no espelho, com as mãos tremendo com uma antecipação nervosa. A camisa está limpa. Calças são bonitas e passadas. O cabelo, uma bagunça absoluta, mas tudo bem. Ele riu do brilho do produto de cabelo que ele e Eri usavam para domar, ou tentar, seu cabelo antes que ele eventualmente retornasse e travado em sua forma original de Juma. Izuku, seu telefone está zumbindo. Inku ligou da sala. Obrigado. Izuku respondeu quando terminou de ajustar sua roupa e saiu do banheiro. Pegando seu telefone da mesa de café, e cumprimentando sua mãe com um sorriso, ele abriu seu aplicativo de mensagens e assobiou com o grande número de notificações não lidas. Acho que nunca tive mais de quatro mensagens não abertas antes e isso pode ter sido apenas Ida lutando com autocorreção. Falando nisso. Ele clicou no contato do velocista para verificar novamente qualquer resposta. Na noite anterior e naquela manhã, Izuku havia enviado várias mensagens perguntando como seu amigo estava indo na esteira da notícia da lesão de Ingenium quebrando ao público. Nada ainda, ele também não disse nada no bate-papo em grupo de classe. E falando em esse bate-papo em grupo, ele foi atualmente inundado com longas e habilmente emotes mensagens de Agakuri, Ashido, e Kaminari com a repreensão ocasional de Eoyoruzu ou reação dos outros. O motivo de tal atividade? Você está pronto para a festa? Precisa de uma carona ou algo assim? Inku perguntou com um sorriso quente. Izuku balançou a cabeça suavemente, não, o trem deve estar bem. Ok, bem, se você perder o último trem no caminho de volta, você pode me ligar para vir te pegar ou você pode dormir na casa de Katsuki. Izuku estremeceu com a ideia de dormir no mesmo quarto que Bakugou considerando que eles estavam prontos para quebrar as costelas um do outro cerca de 24 horas antes. E falando nisso, oh, não se esqueça da sua medicação. Certo. Obrigado. Izuku foi até a cozinha onde removeu dois comprimidos de um recipiente de pílula laranja que ele havia pego naquela manhã. Engolindo com um rápido glúte de água, ele tremeu com o gosto amargo e a memória de ser invadido por pessoas uma vez que o farmacêutico reconheceu como o vice-campeão do festival de esportes e decidiu anunciá-lo em voz alta para o mundo inteiro, ou pelo menos aquela loja. Sua mãe riu da cara azeda que ele fez, no mínimo, estou feliz que você não está gostando do processo de recuperação. Espero que você se lembre disso da próxima vez que você decidir fazer algo como ontem. Não sei quantas vezes mais posso me desculpar, mãe. Izuku gemeu, em algum lugar entre Tiki e sua irritante, mas também tocada por seu bem intencionado. Você e Eri fazendo qualquer coisa enquanto eu estou fora? Os olhos da matriarca se iluminaram, vamos ter uma noite de mulheres, não é? Vou trançar o cabelo dela, fazer as unhas dela, e fazê-la experimentar essas roupas bonitas que encontrei para, ela. Ela soava a expressão entediada nos rostos de seus filhos, micrômetro, e vamos fazer maçãs doces. Eri levantou os braços, vou. Inku lamentou sua situação. Sei que sempre quis ter uma filha, mas definitivamente não era assim que eu esperava que fosse. Oh, isso me lembra, não volte tarde demais. Você e eu precisamos ir às compras amanhã de manhã. Tem que ser de manhã. Alguém não come nada sem maçãs, então. Acenando com um sorriso carinhoso, Izuku abraçou os dois antes de colocar seus sapatos e sair, atirando no bate-papo da classe um rápido texto para que eles soubessem que ele estava saindo de seu apartamento. Ele não voltaria o mesmo. Três horas depois. Maldito Deku. Shug como você quer dizer isso? Bakugou rugiu, batendo os punhos sobre a mesa com tanta força que as outras xícaras tremiam, seu conteúdo claro se esvaindo violentamente, ameaçando derramar seu cheiro abstringente no mogno fino da mansão e ao Yoruzu. O supracitado Midori a obrigou, inclinando a cabeça para trás 180 graus e permitindo que o líquido em seu copo fluísse livremente pela garganta e o resto dele. Puxando o copo vazio para longe, ele balbuciava, e eu fiz isso, antes de ninguém e cair no mármore. Kirishima, sua vez. A ruiva se afastou do inconsciente Midoriya e levantou os polegares quando começou a engolir freneticamente sua própria bebida enquanto Kaminari protestava bêbado contra o juiz residente, Jiro. Se vamos lá. Ele nem bebeu como, muito disso. E ele esqueceu de fazer o mesmo, coisa flip. A loira balançou para frente e para trás, seus braços balançando vagamente, ao contrário da severidade de suas palavras. Jiro balançou o dedo e soprou em seu earphone jack como um apito, o que teria feito seu anel de cabeça se não fosse por sua bebida abundante, como sua cabeça se sentiria em poucas horas era o palpite de qualquer um, e retrucou, pichus disqua, asterisco burba asterisco desqualificado para. Ela reduziu os olhos em pensamento profundo, ou o mais profundo possível dadas as circunstâncias, antes de explodir em risos calorosos e cair enquanto Soro cuspiu sua bebida para castigar seu parceiro da flip cap enquanto Kirishima terminava o dele e prontamente começou a tentar virar o copo. Uma hora antes. Mina riu maliciosamente enquanto segurava uma caixa branca e azul, suas bochechas rosas espanados um lilás vívido, e iguices. Devemos jogar o jogo Pock. Bakugou imediatamente se levantou e jogou seu copo no chão, eu tenho isso. Sem perder uma batida, ele caminhou até Kirishima, agarrou ambos os lados de seu rosto, e esmagou seus lábios juntos. Tão rápido quanto começou, ainda mais rápido do que os gritos de Mina, Bakugou se afastou e rugiu, feliz natal fudido. Vitória para Katsuki. Ele então saiu sem perder uma batida. Hein? Kirishima murmurou, seu rosto mais vermelho do que seu cabelo. Ele então tocou seus lábios e puxou os dedos para trás, olhos se ampliando para o líquido vermelho ponteá-los. Eu honestamente não posso dizer de quem é o sangue disso. Mina fez uma nota mental para lembrar que para o resto de sua vida antes de correr pelo chão da festa e ao Yoruzu tinha criado, puxando colegas aleatórios em um círculo e colocando uma garrafa vazia no meio, eu sou o primeiro. Ela girou a garrafa com força e assistiu com respiração a batida e como ela lentamente parou em ninguém menos que Midoriya. Em meio aos uuângenos e aplausos de dez adolescentes levemente embriagados, e Bakugou, ela gritou, ah, sim, isso é perfeito. W espere não. O que é esse jogo? Midoriya gaguejou, seu rosto mais vermelho do que seus sapatos. Soji ergueu um tentáculo e explicou, você gira a garrafa para escolher um parceiro, então ambos pegam uma ponta de um pau-poque na boca e alternam mordendo. O primeiro a se separar tem que beber. A realização surgiu no rosto da Grehenete, para que pudéssemos. Cacá beijo? Como com uma garota de verdade? Ou cara e só se você não desistir. Izuku engoliu nervosamente, mas os olhos olhando de seus pares e sua pressão de seus pares se recusaram a permitir seu constrangimento, esse char. Eu nunca bebi antes, no entanto. Mina enfiou um pau-poque e mexeu as sobrancelhas provocando enquanto ela apertava uma extremidade, esperando pacientemente para seu parceiro obrigar, o que ele fez, embora nervosa e lentamente. Ela riu para si mesma. Tudo de acordo com o plano. Dez minutos antes. A Pinquete se aproximou de alguns colegas de classe, Ei, vocês querem me ajudar a desperdiçar Midori? Vinte minutos depois. Midoriya se afastou, seu blues rapidamente recuou, mas não por muito depois das várias bebidas que ele bebeu de se acovardar. D da Myth. Como continuo sendo escolhido? É totalmente como, não é justo. Depois que Mina demonstrou quão facilmente ele iria quebrar, tornou-se quase um minigami para ver quem poderia girar com sucesso como seu parceiro. Até agora a Gakuri, Soji, Kaminari, Tokoyami, e o já mencionado Ashido o vitimaram. A Gakuri riu e provavelmente sorriu descaradamente quando ela terminou o poke e deu um tapinha no ombro de giro, que oca, você está de pé. O roqueiro punk de repente corou com a realização, ó, o, passar. Um passe? Sentindo mais oportunidade para provocações, Mina cacareçou e forçou a mão de giro na garrafa e girou, não é cientificamente possível. Os alunos observavam com fôlego abatido quando a garrafa lentamente parou e ninguém menos que Kaminari. Eles entraram em ooo e aaa para provocar a dupla, que teve o efeito oposto na loira que estava violentamente batendo com os punhos para si mesmo. Fui eu que fiz isso. Eu tenho uma garota. Anos de mangá e pornografia na internet me prepararam para este dia. Eu vou beber. Giro corou terrivelmente e bebeu sem pensar, colocando seu macaco atrás da orelha. Algo em Kaminari quebrou aquele momento se a cachoeira que ele ingeriu posteriormente era qualquer indicação. Logo, e duas bebidas depois, foi a vez de Midori a girar. Tudo bem, eu, Ik, tenho isso. Ima vai, he he. Seu rosto em chamas com o brilho asiático, Izuku girou a garrafa tão vigorosamente e desleixadamente, que dançou pelo chão antes de rachar contra os calcanhares de Eau Yoruzu. Um leve pó de vermelho pontilhado à senhora da bochecha da casa, ó meu Deus. Por trás dela, Mineta se viu com raiva violenta enquanto Kaminari continuava afogando suas mágoas. Midori a solução novamente antes de segurar o pau poque com o olhar estreito e desfocado, vamos fazer este almomama. Isso vai acabar agora. Eu vou ser o símbolo da paz amanhã, ele mordeu sem perder uma batida. Enfiando o cabelo atrás da orelha, ela mordeu também enquanto evitava seu olhar intenso. Ó, eu só tinha que ser inespecífico com o pessoal. Como eu poderia ser tão descuidado a ser tão descuidado a não ser pedir bebidas não-alcoólicas? Especialmente depois de ontem. Desenvolvimento de personagem à parte, os olhos de Midori se iluminaram com travessuras não características enquanto ele dava uma mordida particularmente grande, atingindo o meio da vara, para a diversão e gritos de seus amigos. E ao Momo, você tem que igualar isso. Mina chorou, com os olhos salientes de antecipação. Isso é permitido? Jiro sussurrou para Gakuri, ficando mais desconfortável com o jogo a cada rodada. Ick, foi a única resposta da garota invisível. E ao Yoruzu engoliu e lentamente começou a seguir em frente. Eu deveria ir para ele. Eu quero ganhar. Eu mereço ganhar. Ela fechou os olhos com o parceiro. Eu não vou. Eu tenho. Ela se afastou e bebeu do copo. Midori assistiu em silêncio atordoado antes de saltar para cima e rugir no topo de seus pulmões. Do quarto ao lado, Bakugou rugiu, pegue essa merda de cu. Tia Inko não levantou nenhuma cadela. Bem, isso foi decepcionante. Oxako, sua vez. Mina sorriu para a morena de cara redonda, cujo perma-blues foi aumentado para alturas ainda maiores. Balançando a cabeça com um sorriso sonolento, ela pegou a garrafa e deu-lhe um giro áspero. Infelizmente, Midori escolheu aquele momento para se sentar, fazendo com que ele esbarrasse na garrafa enquanto apontava para ele. Ma ou Nemesis? Você quer se vingar? É isso? Uh, ele gritou na garrafa enquanto a expressão relaxada de Uraraka foi substituída por uma de puro pânico. Mina ergueu um pau-poque e mexeu as sobrancelhas novamente, vamos lá. Você está me dizendo que você não ter pelo menos pensado sobre o seu precioso de Kukum desta maneira antes? Espere N não. Eu não penso em... Não tenho certeza. Eu vou j-jash-paz. Antes que ela pudesse puxar um giro, no entanto, Midoriya deu outro rugido e deu uma cabeçada na garrafa, quebrando o vidro e sua consciência. Vou ser honesto, eu vi que terminar de forma diferente. Soji foi morto. Nada nunca acaba. Tokoyami ponderou, seu olhar severo enganando ninguém que viu aquelas bochechas rosadas, se os pássaros tinham bochechas. Ei pessoal, disse Sato, olhando de volta para a esquina, primeiro, eu fiz biscoitos na cozinha. Todos aplaudiram, salvaram Midoriya. Segundo, Bakugou montou a flip-cap se alguém quiser. Bakugou enfiou a cabeça de Sato para baixo e olhou para ele, oi, Kirishima, e CY Hot. Despeje uma bebida na garganta de Deku e vamos começar um movimento. Todoroki se mudou do canto onde estava escondido e esvaziou seu copo no rosto de Midoriya, apesar dos esforços de Kirishima para persuadirem sua boca através de uma mão acenando, o que realmente piorou as coisas. Três horas depois. Midoriya era pouco mais do que uma bagunça gaguejando, balançando neste momento, talvez em grande parte para o jogo do rei que eles jogaram onde cada comando parecia ser alguma variante de e depois tomar uma bebida. Mas ele tinha entrado em um estado de pura lucidez embriagada e Copa das Flores era o seu jogo. Minha vez e só restam duas xícaras. Hehe, se ao menos eles soubessem. Compartilhando um, seus olhos brilharam para a vida enquanto ele escaneava as duas tigelas de saque viradas para a bola por baixo. Mas com sua peculiaridade, não foi difícil encontrá-lo e ele imediatamente vertido o copo correto e riu, eu, Vitor. A sala ficou em silêncio antes que a maioria de todos explodiu em um ataque de riso encorpado. A Grenette acenou em confusão até que Todoroki, que estranhamente se recusou a mostrar seu lado direito para ele, explicou, se você encontrar a bola, você precisa beber todos os copos que foram virados antes. E já que todo mundo estava jogando. Em. Uma quantidade desconhecida de tempo depois. Midoriya disparou com um começo, seu hálito esfarrapado e sua cabeça batendo. Segurando seu crânio latejante, ele gemeu e tentou recolher seus rolamentos, o que não foi facilitado pelas luzes dolorosamente brilhantes ao seu redor. O que aconteceu? Onde está todo mundo? Seus olhos se abriram e ele tomou em seu entorno com um suspiro. Ah! Não, 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 não. Onde eu estou? Enquanto a mansão Yawiruzu era certamente opulenta além da crença, ele estava bastante certo de que não havia nenhum estúdio de televisão na propriedade, pelo menos que ele poderia chegar, bêbado ou não. Ele estava no chão ao lado de uma mesa e um sofá em frente a um conjunto de arquibancadas escuras e uma série de câmeras e luzes brilhantes do palco. Um talk show? Para quê? Ele virou-se para a mesa e olhou, sua visão ainda nebulosa de embriaguez, de autor com show? Hospedado por. Autor com. Izuku coçou a cabeça, tentando pegar seu cérebro doendo, esse nome soa um sino? Quem, o que é autor com? Esse sou eu. Uma voz em expansão soou como uma figura escura apareceu por trás do conjunto adjacente de cortinas e rapidamente sentou-se atrás da mesa, conseguindo evitar os holofotes inteiramente, apesar de ser treinado sobre ele por. Não há ninguém aqui também. Sem pessoal ou, público. O que é isso? Izuku perguntou com cautela, lentamente de pé. A figura escurecida estendeu as mãos, bem, este é o meu talk show. E você é o convidado de honra. Mas quem é você? E onde é isso? Um, ele acariciou seu queixo imperceptível, suponho que isso seria confuso para você. Bem, a primeira coisa é a primeira, sou o autor da sua história. Me chame de autor com. Embora eu ache que sou mais velho que você, então talvez, Sam está em ordem, ou talvez senpai. Não importa. Odeio quando as pessoas usam honoríficos em histórias em inglês de qualquer maneira. O autor do meu o quê? Autor com estalou os dedos, certo, você não sabe disso, mas você está realmente em uma fanfiction. E eu sou o escritor. E todo esse conjunto, ele gesticou para o set, é o mundo entre o seu, a fanfiction, e o meu, o mundo real. Espere, você está dizendo que estamos... Dentro da quarta parede? Sim. Izuku ficou muito parado antes de cair no sofá, o... Quanto eu bebi ontem à noite. Mais do que você sabe, mas também menos do que você pensa. Depende da sua definição de bebida. Espere, o que isso significa? E o que quer dizer com fanfiction? Como aquelas histórias escritas sobre, bem, eu acho que qualquer coisa realmente. Autor com acenou com a cabeça, sim. Aqui, eu vou te mostrar. Ele puxou um controle remoto e apertou um botão. Na frente deles, uma tela do projetor desceu, bloqueando estranhamente a visão inexistente do público. Ele apertou outro botão e uma foto de Izuku apareceu, usando um macacão verde semelhante ao redesenho que recebeu no correio há pouco. Este é você da história canônica de My Hero Academia, ponto. Diz, Boku no Hero Academia, na parte inferior. Eu não me importo, é mais fácil dizer, meu herói, e eu não gosto da cultura veaboo. Espere, você não é um veaboo? Bem, eu não sou branco, então eu acho que eu estou limpo. Eu acho que veaboo é uma personalidade mais do que uma característica. Foda-se. Izuku esfregou o queixo, além disso, se ele deveria ser de cânone, por que somos tão parecidos? Você não é tão semelhante. Na verdade, acho que parecemos totalmente idênticos. Eu fiz algumas mudanças. Nós somos o mesmo personagem exatamente. Estou trabalhando nisso bem. Autor Kong gritou, clicando longe do cânone Izuku para uma imagem tampão. Literalmente. Era só um amortecedor Izuku. Ou era para ser Izuku, o rosto era estranhamente mal iluminado, assim como Autor Kong. O buff Izuku também era alto e mesmo que ele não tivesse muito de um rosto, Izuku poderia dizer que seu homólogo era considerado muito bonito. Isso é o que acontece quando você muda demais. Você pega esse cara. Eu odeio esse cara. O que há de errado com ele? Este é Izuku Yodou. Ele não é nada como você ou o canhão. Ele é dominado, resolve todos os problemas quase sem esforço, e está se afogando em buceta. Por que seu fatelo está se afogando em quê? Você sabe o que é, Fridgin? Izuku balançou a cabeça. Suspirando, Autor Kong clicou no controle remoto novamente, revelando uma imagem lado a lado de Kendo? Para que é isso? Só para ilustrar um ponto. Agora, imagine essa personagem feminina forte. Tudo bem? Agora imagine que essa personagem feminina forte está prestes a ser abusada sexualmente ou assassinada. Espere, o quê? Não. Isso é horrível. Autor Kong saltou de sua cadeira, certo? Isso é terrível e totalmente desnecessário. Mas, felizmente, Izuku Yodou a salva desse terrível e totalmente desnecessário destino por, tambores por favor, resolver o problema sem esforço, enfatizando o quão forte ele é e e quão indefeso são essas donzelas. Isso não soa bem. Não é. Mas imagine tudo isso acontecer com Kendo. O que você acha que a resposta dela é? Uma lista de opções de múltipla escolha apareceu na tela, é. A, Kendo chama a polícia. B, Kendo chama um terapeuta. C, Kendo foge gritando com o trauma que sofreu. D, tudo isso. E, Kendo quer ter Detroit Smasher. Pelo seu tom, eu estou supondo que é. É e. É sempre e. Toda vez que são resgatados, todas as garotas se apaixonam por ele. Não é assim que os relacionamentos funcionam. Autor Kong de repente parou sua raiva, isso me lembra co-dependem Izuku, mas nós vamos chegar lá. De repente, houve um barulho do além das portas do estúdio. O que é isso? Izuku tenso. Merda. Autor Kong suspirou e puxou um megafone, Izuku Yodou é super popular e tende a atrair um muito. Digamos que é um grupo tóxico de fãs. Só falar sobre isso pode excitá-los. Felizmente, eu tenho um impedimento. Autor Kong limpou sua garganta e direito quando as portas se abriram, revelando um enxame de fãs, ele rugiu, aviso de limão homossexual. As massas pararam em seus rastros até que um bravo soldado chamou, que gênero? Autor Kong riu, cara no cara. As massas recuaram mais rápido do que chegaram, gritando desânimo com o terror que o autor Kong tinha feito. He he, homofobia casual. Ignorando isso, por que seu rosto é obscurecido? Sentados, Autor Kong ponderou, provavelmente porque, na metade do tempo, esses autores adicionam traços desnecessários ao personagem de Izuku Yodou, tipicamente uma canção muito específica e ou hobby, que deixa claro que ele é um personagem auto-inserido disfarçado de Izuku. Suspirando, Autor Kong puxou um frasco e tomou um gole. Izuku desviou o olhar da versão caótica de Elcevoros dele na tela, você parece muito chateado. Não vou mentir. Essa merda é muito irritante. Como, maneira de cagar no material de origem, especialmente este material de origem, mudando completamente todos os aspectos do personagem principal quando você claramente só quer escrever um OC. Mas parece divertido. Oh, com certeza. Estou inscrito para como 10 deles. Limpando a garganta, o autor clicou seu controle remoto, revelando um Izuku que estava de mãos dadas com alguém fora da tela. Esta é uma versão igualmente irritante de você em fanfictions. Codependente Izuku. Codependente? Este Izuku encontrou o amor. Espere mesmo? Cale a boca, você está recebendo alguns também, em algum momento. De qualquer forma, este Izuku encontrou o amor e, embora encantador no início, rapidamente esta relação expira até que nenhum dos personagens está disposto a sair do outro lado. Como codependem Izuku e sua namorada, ou namorado, literalmente não podem fazer uma coisa separada uma da outra. Eu não sei, isso soa meio bom. De repente, autor Kun tinha tomado o rosto de Izuku em suas mãos, seus olhos finalmente não obscurecidos revelando íris marrons largas e aterrorizadas, confie em mim, cara. Não, não é, nenhuma relação onde você passa a cada momento de vigília juntos funciona. Fico irritado se eu vê-los todos os dias, muito menos em todas as horas. Isso soa como se você tivesse seus próprios problemas uai. SSSSH. Autor Kun colocou um dedo sobre a boca de Izuku e acariciou seu cabelo com a outra mão, você começando a soar como meus ex. Dê uma dica, então. Voltando para sua mesa, autor Kun clicou no controle remoto, revelando um Izuku em um colete. Foi só isso. Este é o vilão Izuku. Seus autores são sádicos discretos e provavelmente assistiram recentemente a um vídeo no YouTube sobre Bakunin e ou os filmes da Marvel e acham que tem uma noção de escrever conflitos morais. Espere, eu sou um vilão? Mas. Eu quis ser um herói a minha vida toda. É como, minha identidade. Bem, geralmente funciona bem o suficiente com base na sua história, mas às vezes eles vão ao mar com ela e te transformam em um sociopata. Mas geralmente você está ocupado fazendo discursos grandiosos sobre heroísmo ou bullying e ou ser profundo em Imiku Toga. Espere, quem? Com outro clique, outro Izuku apareceu. Exceto agora, ele estava visivelmente soluçando na posição fetal, este é deprimido Izuku. Ele vive para sofrer. As pessoas querem me escrever sobre mim assim? Ao torco encolheu os ombros, tenho certeza que é catártico ou criativo ou algo assim. Ou talvez as pessoas gostem de torturar personagens fictícios. De qualquer forma, tenho muito medo de explorar mais em profundidade. Espere, por quê? O que eles fazem comigo? Seguindo em frente. Outro clique e outro Izuku apareceu, este brilhando com uma auréola sobre sua cabeça. Este é especial para mim. Este é Creative Alidan Izuku. Ele é você, mas com uma ou duas reviravoltas. Você pode ver como ele chegou onde ele está baseado nas diferenças entre ele e Kanon Izuku, mas eles ainda são o mesmo personagem no núcleo. Ele é o melhor. O torco sorriu para si mesmo como uma lágrima vazou de seu olho. Isso é tudo para você, Mestre Redgrass S.U.V.3. Então, onde eu caio? Hein? Izuku coçou a cabeça, se sou uma versão fanfic 1 de Kanon Izuku. Então qual versão eu sou? Ele está levando tudo ponto bem, tecnicamente, a um grupo oculto de Izukus que eu, admitir que eu poderia confraternizar com. Realmente? O que é isso? Relutantemente, o torco clicou no controle remoto novamente, revelando, Kanon Izuku? Izuku virou-se para seu companheiro, o que você quer dizer? Suspirando, o torco puxou um sharpie e riscou a palavra canhão e substituiu-a por visão totalmente original sobre o personagem, não totalmente, eu juro. Ele então se virou para olhar para sua criação, vergonha escrita em seu rosto imperceptível. É a partir de uma falta de criatividade ou... Não, não está fazendo isso. Vejo você no capítulo de Limão. Mal posso esperar para você deslizar em preliminares e esquecer de colocar uma toalha para baixo. O que é capítulo? Izuku disparou com um começo, os raios matinais atingindo por trás da cortina do salão de Yaoyoruzu. Estranhamente, ele tinha caído mortalmente em silêncio. Na verdade, estava totalmente vazio, exceto por uma figura solitária mal-humorada no escuro. Yaoyoruzu? Izuku perguntou, levantando-se surpreendentemente sem esforço para a ressaca que ele pensou que seria. Ela virou-se para enfrentá-lo, e ele quase recuou da expressão desolada em seu rosto encantador, ó. Olá Midoriya. Dormir bem? Sua voz era ainda mais monótona do que ele pensava possível. Vã. O que aconteceu? Onde está todo mundo? Ela riu tristemente, bem. Três horas antes. Ei, vamos jogar o Spin the Bottle. Sim. Ótima ideia. Você para baixo, giro? Não se você está jogando. Oh, isso é o que eu estava esperando. Mineta chorou de êxtase, só que Azuli deu um tapa na cara com a língua. Você não pode jogar. Hein? Sim, isso parece justo. Provavelmente para o melhor. Quem o convidou? Depois de vários momentos de paralisia, possivelmente de seu coração parando, Mineta gritou e gritou, Bem, você quer saber o que não é melhor? Oito horas antes. Mineta bebeu o suco de arroz que Yau Yoruzu havia preparado, ou provavelmente seus servos. É suco simples, mas as chances são de que ela não acreditou. Se eu quiser uma chance de ter a festa selvagem do meu colégio dos meus sonhos, eu vou precisar ser tão inteligente. Ei Yau Yoruzu, isso é um grande saquê. Mineta exclamou. Hein? A garota rica-briga adentrou em pânico por um segundo antes de perceber quem estava falando, Eu sei que você é depravado, mas você não pode dizer que isso é apenas suco? Mineta fingiu ficar mal-humorado, mas secretamente zombou, seu plano se formando em detalhes perversos. Trinta minutos depois. Mineta se aproximou de Todoroki e ofereceu sua taça, saúde para sua vitória. O adolescente heterocromico olhou para baixo e engatilhou a cabeça, já falamos antes? E? Esse cara é o garoto popular? Sacudindo sua raiva, Mineta sorriu, bem, não, mas eu imaginei porque desperdiçar um bom álcool, certo? Isso despertou o interesse de Todoroki, isso é alcoólatra? Ele pegou o copo e inspecionou seu conteúdo, essa aqui ou algo assim? Parece que as coisas de casa. Oh, isso é muito fácil. Mineta sorriu e acenou inocentemente, claro que é, e a Uruzu realmente surgiu para as coisas boas. Acho que Jiro realmente recolheu uma tonelada de dinheiro de nós, hein? Por que você não vai lá e agradece a eles? 1. Acho que seria apropriado. Obrigada. Todoroki acenou com adeus e se mudou para a Uruzu e Jiro. Enquanto Mineta não podia ouvir o que eles estavam dizendo, a expressão chocada no rosto das meninas deixou tudo muito claro o que aconteceu. E o balanço quase instantâneo e o insulto visível era apenas cereja no bolo. E agora para o boca a boca fazer o resto do trabalho para mim. Pock game, aqui vou eu. Uau. Eu realmente esqueço o quão inteligente Mineta pode ser. Ou talvez Todoroki seja ingênuo. Ainda assim, eu não posso acreditar que todos nós caímos nessa. E, acontece que um bando de aspirantes a estudantes do ensino médio que passaram todo o tempo focando em entrar em uma academia de prestígio pode não saber o gosto do álcool. Volps. Ela não parece bem, mesmo para as circunstâncias. Então todo mundo só saiu depois que ele deixou cair isso em você? Ela acenou com a cabeça, eu não acho que nenhum de nós poderia olhar um para o outro nos olhos. Kyoka Itsuyu levou Mineta a algum lugar, mas não sei nada além disso. Ainda estou um pouco espantado que você caiu por ele. Isso faz um de nós. Quero dizer, você sempre parece tão inteligente e juntos. Se alguém tivesse pego, eu pensei que teria sido você. Yau Yoruzu se animou e olhou para Midoriya seriamente. Depois de uma batida, seu rosto esquentou. Merda, isso soou rude? Meu Deus, isso foi tão humilhante. Desculpe, eu. É assim que eu pareço? Hein? Ela estava olhando para ele ainda mais seriamente, mas com um brilho fraco atrás dos olhos. Quero dizer, sim. Só faz um mês ou mais, mas você já é provavelmente a pessoa mais inteligente que já conheci. Quero dizer, Kaminary e eu provavelmente estaríamos mortos se você não tivesse vindo com essas coisas no USJ. Yau Yoruzu desviou o olhar, mas ele podia ver um sorriso fraco, mais ligeiramente sombrio se formando em seu rosto. Depois de ontem, ou acho que há dois dias, não me sinto como eu mesmo. Eu quero dizer. Eu perdi tão facilmente. Seu jogo contra Tokoyami? Izuku sentou-se ao lado dela, eu não consegui vê-lo, mas ouvi dizer que ele era pesado no ataque. E ouvi como foi curto, mas ela não precisa disso agora. Ela balançou a cabeça, não é só isso. É que eu não podia fazer nada. Eu estava tão, lento? Não, não é isso. Era como se eu não pudesse tomar uma decisão e eu fui pego na minha própria cabeça. Ela então virou-se para ele, não como você embora. Você conseguiu melhorar tão rápido e quase venceu Todoroki. E ele é tão poderoso. E então Tokoyami é tão eficiente. É como quando vejo todos vocês, eu sinto, inadequado. Izuku olhou para sua mão enfaixada e respirou fundo. Acho que tem o problema oposto. 1. Eu tento manter um plano, mas quando eu fico encurralado, muitas vezes eu apenas padrão para o que é instintivo em vez do que é razoável. E claro, estou feliz por poder ajudar Todoroki, mas... Eu tenho que me perguntar se teria sido melhor jogar com segurança e apenas falar sobre isso. Seria bom não ter que se preocupar em danificar meu corpo também. E ao Yoruzu bateu o queixo antes de balançar a cabeça, respeitosamente, eu discordo. Agora foi a vez de Izuku parecer surpreso. A longo prazo, sim, é melhor pensar nas coisas. Mas o heroísmo, ou pelo menos a minha visão, se resume ao momento em que escolhemos se devemos ou não agir. Obviamente, você não deve jogar seu corpo ao redor, mas talvez não conte seus instintos ainda. Eles sentaram-se em um silêncio confortável por um tempo até Todoroki aparecer da sala, segurando uma mão sobre o lado direito de seu rosto, bom dia. Espere, Todoroki. Você ainda está aqui? E ao Yoruzu exclamou com um começo, o que aconteceu com seu rosto? Ei, eu me lembro que ele estava escondendo isso ontem à noite também. Alguma coisa aconteceu? Relutantemente, ele largou a mão, revelando um vermelho brilhante, minha cicatriz máscara A no lado esquerdo, mas... Todoroki, o suco de arroz era só suco. E ao Yoruzu morto... Eu ouvi. Então, por que seu rosto ainda é vermelho? Determinação. Vou fazer meu motorista levar vocês dois para casa. Sim, isso soa bem. Ele pode me levar ao hospital? Duas horas depois. O bate-papo em grupo foi tranquilo, exceto por um único tópico. Então nada aconteceu ontem à noite? Suyu, concordo. Parece bom. Prefiro isso. Kirishima, e... Eu me diverti. Eu vou te matar. Soro, asterisco beijo. Asterisco Bakugou deixou o bate-papo asterisco. Olá? Izuku bocejou em seu telefone, ainda esfregando o sono de seus olhos bleare. Midoriya? É a garota da recuperação. Tudo pode me deu o seu número. Ele imediatamente chamou a atenção, qualquer remanescente de seu descanso se foi, Y e a senhora. Omigodo, 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 estou recebendo um telefonema de um herói pro, além de todo o poder. Uau, que realmente perdeu seu esplendor depois de um ano. Ela limpou a garganta do outro lado da linha, você pode trazer Eri de novo? Eu estava esperando para fazer algumas análises Kirk e descobrir o que aconteceu na sexta-feira. Ele olhou para o seu lado para a jovem lentamente esticando-se na cama em que ela não estava quando ele adormeceu. Esqueci completamente que ela me curou com todas as coisas que aconteceram depois com Todoroki e Iida, quando comecei a viver uma vida tão interessante. Ok, eu vou deixar minha mãe saber. Excelente. Eu vou estar ao seu apartamento em breve. E. Teoricamente, andar de espingarda com um Pro Hero, especialmente um tão lendário quanto a Garota de Recuperação, soou impressionante e era certamente preferível pegar o trem com o tempo tempestuoso atual. Teoricamente. Você sabe, o trem, Goli e Izuku sufocou o vômito que ameaçou derramar para fora, teria sido R realmente bem. Eri tentou acenar, mas isso só piorou as coisas. A Garota da Recuperação saiu do assento do reforço, que teria sido adorável em diferentes circunstâncias, e acenou com desdém, nonsense. Não pode ter o meu precioso Eri a andar por aí neste tempo profano. Ela sorriu enquanto dava tapinhas na cabeça da criança, o que só piorou a náusea, parece que ela está descendo com alguma coisa. Izuku esfregou as costas da criança. Depois daquela viagem, eu não descartaria uma concussão. A heroína jovem trancou seu veículo e pegou Eri pela mão, vou levá-la ao meu escritório agora, se estiver tudo bem para você. Nós provavelmente vai ser terminado após o almoço, se você quiser pegá-la, então. Ele tentou acenar, mas o movimento fez a Billy Invasor voltar com uma vingança, então ele se acomodou com um polegar para cima. Bem, pelo menos eu tenho muito tempo para me estabelecer antes da aula começar. Ele fez o seu caminho, lentamente, para os armários e começou ruivamente curvando-se para trocar de sapatos. Meu Deus, curvar se torna tudo pior. É muito pior. Ele ficou preso nessa posição por um tempo até que uma voz familiar gritou, e uma mão familiar o cortou, para cima e para ele, Midoriya. Apenas 10 minutos até a aula começar. Iida! Izuku saltou, ignorando os gritos de seu canal de ouvido interno para se dirigir ao seu antigo amigo Mia, Ei, como você tem sido? Como está Inji, quero dizer seu irmão? O menino mais alto sorriu tranquilizante e colocou a mão no ombro de seu amigo, Estou bem, obrigado. E ele está em condições estáveis. Mas como foi a festa de classe? Eu não tive a chance de olhar através de minhas mensagens. Izuku corou e sorriu de forma ovelha, evitando contato visual, W.L., nada interessante aconteceu. Não se preocupe em recuperar o atraso. Embora talvez ele possa me ajudar a descobrir o que aconteceu com Mineta. Ah, bem como desde que todos vocês se divertiram. De qualquer forma, vou me certificar que todos estejam prontos para a aula. Desculpe novamente se eu lhe causei alguma preocupação indevida nos últimos dias. Ida acenou, deixando Midoriya para seus pensamentos. Ele. Ele parece bem. Completamente normal. Totalmente de volta ao que era as coisas. Então ele viu um leve tremor na postura de seu amigo. Uma mudança silenciosa em sua posição, como se algo ameaçasse borbulhar e derramar. Ou talvez irromper. Foi o tremor de alguém forçando algo a recuar, tentando manter uma aparência de paz externa ao custo de tumultos internos. Basicamente, tinha sido o estado padrão de Izuku de 4 a 14 anos. Ele não está bem. A evidente má manipulação de Ida da lesão de seu irmão teria pesado muito mais na mente de Midoriya se a Izawa não tivesse entrado na sala de aula, tanto curativo livre quanto com notícias de estágios. Gesticulando para os dados na tela, a Izawa disse, há um pouco de um outlier, ou três, este ano, mas alguns de vocês ainda têm ofertas. Atrás dele, a tela do quadro negro exibiu um gráfico de barras mostrando todos os alunos com ofertas formais. Eu tenho ofertas. O aluno mais curto da classe 1 a olhou para Midoriya com olhos privados de alma ou vida e mostrou um polegar nos mais asininos dos modos. Sua pele estava pálida e esticada enquanto suas bolas de cabelo, normalmente uma violeta rica, estavam enrugadas e coloridas um lilás triste e desbotado. Azui. Jiro. O que você fez com ele? Uraraka sacudiu Ida vigorosamente, quase soluçando, enquanto Kirishima estava em algum lugar entre furiosamente Kaminari e Ashido reconfortante. Vamos lá, três não é ruim. Alguns de nós não teve nenhuma oferta. Kaminari interveio, sim. E além disso, não é como se você pudesse ter feito qualquer coisa contra Todoroki no Firyu. Ele foi cortado por causa de Jiro esfaqueando suas orelhas e explodindo-o com som. Todoroki só balançou a cabeça, tenho certeza que a maioria deles são por causa das conexões do meu pai, o que rendeu a ira de mais do que alguns estudantes que se lembraram de uma série de paredes de gelo gigantes que sugerem o contrário. Eu acho que eu deveria ser grato eu tenho qualquer em tudo. E ao Ioruzu suspirou um sopro de alívio. Quando a Izawa anunciou os estágios, ela sentiu uma onda momentânea de pânico que ela seria deixada na poeira após a exibição abismal contra Tokoyami, e sendo afogada por tudo o que a Tsumi estava mostrando na partida anterior. Esta é a minha linha de partida. Eu vou parar de duvidar de mim mesmo e... Coçando a bochecha, Sato comentou, é estranho que Midoriya tenha mais ofertas do que Bakugou. Acho que esses últimos minutos contra Todoroki devem ter assustado alguns dos profissionais. Soro tentou explicar, grato a todos os deuses que ninguém estava comentando sobre sua exibição. Pelo menos não sou o último. Hibi Midoriya não é tão memorável quanto Bakugou. Ele também tende a desaparecer em segundo plano quando agrupado para que seu desempenho na batalha da cavalaria possa ter passado por algumas cabeças. Não é improvável que alguns dos profissionais simplesmente esqueceram. Izuku suado Pensei que éramos amigos, Azui. Felizmente, seu cavaleiro, literal, de armadura brilhante veio em sua defesa, cis mensonges. Messie Midoriya é um ícone. Aoyama, Aoyama. Não esquecerei essa bondade. O deslumbrante francês ergueu seu telefone, considere. Midoriya e a vase são famosos. A fanart suficiente para encher o Louvre. A tela estava longe, e as imagens eram muito numerosas para contar, mas Midoriya tinha um sentimento de naufrágio sobre quem era o culpado por começar a tendência. Droga, Midnight Sensei. Eu guardaria essas fotos se fosse você. Não dizer quando eu vou ter que derrubar o meu. Por falar no diabo. A R-Hated Hero entrou pela porta, acariciando seu chicote e sorrindo com um sabor sádico. Sua propensão para menores de idade e a Oi à parte, Midnight está aqui para garantir que todos vocês estejam prontos para seus estágios na próxima semana, explicou a Izawa. Pronto como? Já lutamos contra vilões no USJ, Ojiro estremeceu um pouco enquanto falava, relembrando o evento especialmente estressante. A meia-noite respondeu com surpreendente confiança e seriedade, você pode estar relativamente pronto para os rigores de seus estágios, mas algo tão importante quanto ser capaz de prender vilões, o que nenhum de vocês deveria realmente estar fazendo sem sua licença de qualquer maneira, é sua identidade. Uma onda de confusão silenciosa tomou conta da aula, levando-a a elaborar, esta será a primeira vez que você aparece em público usando suas fantasias. Para um cidadão comum, isso significa que você será visto como um herói. Embora você ainda não tenha as responsabilidades de um, você deve ter certos elementos por praticidade. Mais notavelmente, seus nomes de heróis. Era como se uma bomba explodisse, a classe rompeu em aplausos e gritos de emoção com a perspectiva de se legitimar ainda mais como heróis apropriados, em treinamento. Claro, eu vou ter você lê-los em voz alta para toda a classe. Só para que você tenha uma ideia do que a percepção pública para o seu nome será. Era difícil ignorar os traços de sadismo no rosto da meia-noite, seu sorriso se contorcendo cada vez mais. A classe concordou por unanimidade em uma coisa, ela está procurando humilhação pública, não é? O processo foi árduo para todos, salvo a Isava, que se enrolou quase imediatamente, embora alguns tenham lutado mais do que outros. Pela última vez, Bakugou, você não pode se chamar de nada com o assassinato nele. Meia-noite beliscou seu nariz, evidentemente não acostumado com a tortura sendo virada. Então o que eu devo dizer? Que tal apenas, Lord Explosion? Minha audição cortada por um momento lá. O que você disse? Você também pode se chamar de Explosão do Rei, ou algo assim. Não aconteceu de novo. É como sempre que você abre a boca, eu estou cheio de tanta raiva, minha audição corta. O olho do herói R-Rater se contorceu maliciosamente, e ela esticou o fly-o para fora, totalmente preparado para bater no menino dentro de um centímetro de sua vida. Felizmente, o senso de perigo de Isava explodiu e ele entrou em ação, embrulhando Bakugou na arma de captura e arrastando-o de volta para seu assento antes de dormir ali e ali. Suando, Uraraka se aproximou do pódio e apresentou seu nome. Somos só eu e Iida agora, e Kachan, eu acho. Tenho tantas ideias, mas agora que tenho que decidir, estou desenhando um total em branco. Midoriya olhou para seu caderno de heróis em sua bolsa, lembrando as dezenas de derivações de All Might que ele surgiu quando criança, e no ano passado, se ele estava sendo honesto. Mas ainda não estou pronto para herdar o manto dele. Não sou um herói como ele, e talvez eu nunca serei. Não posso contaminar o legado dele assim. Do outro lado da sala de aula, Iida olhou para sua própria lousa em branco, sua mente piscando de volta para os eventos dos últimos dias. Três dias antes, Iida abriu as portas do quarto do hospital de Tensei, sua mãe chorando tentando em vão acalmá-lo. Ele imediatamente sentiu seu fôlego recuperar o fôlego quando o mundo ao seu redor desapareceu, deixando apenas ele e a visão da forma tramussa e quebrada de seu irmão. Ingenium foi enfaixado da cabeça aos dois homens, especialmente seus braços. Cutucando a gase, os silenciadores dourados brilhantes e robustos de Tensei foram rachados, dobrados e quebrados. Um olho estava inchado enquanto o outro estava vidrado. Sua respiração era esfarrapada e frágil, quebrada apenas pela palavra ocasionalmente sussurrada, S.S.S.I. Tenia correu para a cabeceira de seu irmão, Tensei. Tensei, olha para mim. Saia dessa. Tensei. Ele podia sentir o braço de sua mãe em seu ombro, gentilmente instando-o de volta, bem como ouvir como médico falando com ele, mas nada disso registrado com ele. A única coisa que Iida sentiu naquele momento foi a percepção esmagadora de alma de que Ingenium, seu ideal e razão para se tornar um herói, tinha ido embora. E isso fez o sangue de Tenia ferver com fúria impossível. Presente não se preocupe, Tensei, eu vou fazer as coisas direito como um filho da família Iida e o irmão de Ingenium. Não importa o que aconteça, eu devolverei o favor. Passeando para a frente da classe deu-lhe a chance de se acalmar antes de apresentar seu nome de herói, Iida. Seu sobrenome? Tem certeza que quer ir com isso? O presidente da classe acenou com um leve sorriso, este é o herói que eu quero ser. Eu quero fazer o certo pela minha família. O rosto da meia-noite rompeu com vapor, ó como alegre. Eu adoro um homem de família. A Izawa apoiou a cabeça do chão, ele tem 15 anos. Você sabe qual é o meu acordo, ela respondeu sem hesitar, aprovado. Iida acenou com a cabeça e voltou para seu assento, alheio ao olhar fixado nele. Faça o certo por sua família, hein? Meia-noite recuperou sua compostura e limpou sua garganta, ahem. Midoriya, estamos apenas esperando por você. Ah porra! Eu ainda não fui. Bakugou rosnou. Só falta um. Não me ignore. Apenas. Midoriya. Então eu acho que está é a única escolha. Você tem certeza cara? Isso não é um insulto? Kirishima coçou a cabeça, cautelosamente bancando o advogado do diabo. Izuku acenou com a cabeça, começou assim, claro, mas ultimamente tenho ouvido isso em um contexto diferente muito mais e, bem, eu acho que eu gostaria que os outros me ver da mesma maneira. Deku. Então você vai para a agência do Gunhead? Izuku olhou para cima a partir da impressão a Izawa entregou-lhe todas as suas ofertas listadas em ordem de classificação ao lado de notas sobre as localizações da agência, especialidades e feitos notáveis. Infelizmente, a lista era tão grossa quanto um livro, o que também foi impressionante considerando que a Izawa tinha feito isso para todos os outros alunos em dois dias. Não admira que ele durma tanto durante o dia. Uraraka acenou com a cabeça apaixonadamente, sim. Izuku colocou a mão no queixo, um, ele é especializado em combates próximos, então acho que combina com o seu Kirk, mas você não recebeu nenhuma oferta de uma agência orientada para resgate? Eu teria pensado que eles fariam fila para te emprestar por uma semana, considerando o quão útil é cancelar a gravidade. Corando através do elogio, ela esfregou o braço, bem, esse é o meu objetivo, mas depois de lutar contra Kirishima, percebi que poderia ter um dom para as artes marciais. Então Bakugou me mostrou o quanto mais longe eu tenho para ir. Este último sorriu orgulhosamente do assento na frente, além disso, ficar mais forte só pode me dar mais opções como herói, certo? Midoriya sentiu seu coração apertar. Que paixão. Oh hey é aquela cara feia que você faz. Eu sinto que eu não vi isso há algum tempo. Agora era a vez dele decorar, é-se sorry. Eu não posso ajudá-lo. Ela olhou por cima do ombro dele para olhar para seus papéis, chegando perto o suficiente para aprofundar seu blues, e você? Alguma agência que você está inclinado para? Quero dizer, há tantos que são incríveis. Em termos de ranking, faz sentido ficar com Edgeshot. Além disso, ele também tem um estilo de combate semelhante ao que estou construindo. Mas se eu usar isso como métrica, talvez eu deva escolher armas da morte e melhorar com força bruta. Isso também me dará a chance de trabalhar com Kamui Woods, já que eles se juntam tantas vezes, e isso me dará a chance de ver profissionais trabalharem juntos de perto. Claro, eu também quero resolver minhas fraquezas então talvez eu devesse aceitar a oferta de Washi. Bakugou quase cuspiu, o maldito nerd recebeu uma oferta da Washi? Até Todoroki parecia surpreso. Washi Sama? O esforço não teme nenhum homem além daquele herói, ele o assusta. Mas o backdraft é mais local e tem um foco semelhante em alcance médio a longo, de modo que pode ser mais conveniente. Além disso, Azui deixou claro que não tenho presença para que um herói como Xishido ou sua Alteza Púrpura possa me ajudar a melhorar nisso. Yau Yoruzu voltou para um encontro que teve com sua Alteza Púrpura através de sua conexão familiar. Por alguma razão, tenho um sentimento que não vai acabar bem. De qualquer forma, o Vabami parece promissor. E eu realmente preciso focar mais na minha aparência para que eu possa capitalizar o impulso após o festival de esportes e meu novo nome. Izuku respirou fundo antes de Redenem com realização, S-Sorry. Não achei que chegaria tão longe. As pessoas geralmente me param antes que eu termine. Eu também. Meia-noite gemeu. A Izaba tirou uma garrafa de spray com um logotipo de gato, eu reitero, eles são crianças. Enquanto Midnight foi ainda mais úmido, hum, eu não sinto muito, Uraraka estava em um silêncio atordoado. Ele está tão focado em ser um herói. É como sempre que eu acho que estou dando tudo de mim, ele me mostra o quanto ainda tenho para ir cara, isso foi muito legal soando, Deku. Uraraka sorriu e socou seu ombro, o que doeu mais do que ele estava confortável admitindo, Guinhada é definitivamente a escolha certa, eu estou realmente feliz que você está tão gung-ho sobre isso. E que eu tenho que ajudá-lo a escolher o seu nome de herói. Sim. Definitivamente. Ainda bem que você pegou isso. Não tenho coragem de dizer a ela que escolhi porque Eri me chama de Deku-ni. Mas Ida, estou surpreso que você foi com algo tão básico como o seu nome de herói. Você é normalmente tão chamativo. Do outro lado da sala, Ida deu um pequeno sorriso enquanto seus amigos caminhavam, bem, parecia a melhor maneira de honrar o legado da minha família. Especialmente com... O sorriso desapareceu e sua expressão escureceu. Ele rapidamente evitou seu olhar, mas o gesto não foi perdido em seus amigos. Por causa do seu irmão? Uraraka disse baixinho, colocando a mão em seu ombro apenas para ele dar de ombros. Ida hesitou antes de se virar novamente, o mesmo sorriso estampado em seu rosto, desculpe por ter perdido minha linha de pensamento lá. Eu suponho que você vai ouvir no noticiário em algum momento, mas... Os ferimentos do meu irmão eram muito graves. Ele vai ficar fora de serviço por um tempo. O trio ficou preso em um silêncio constrangedor por um tempo, mesmo quando o sino do almoço tocou, cada um inseguro sobre o que dizer a seguir. Felizmente, o desjuntor de tensão de todos os desjuntores de tensão veio estourando pela sala de aula, estou abrindo a porta como uma pessoa normal. All Might abriu a porta de correr tão forte que o prédio deve ter tremer, desculpe perturbá-lo durante o almoço, mas eu preciso roubar a jovem Midoriya. Hein? Agora? Izuku apontou para si mesmo como se tivesse esquecido de quem era o sucessor. Realmente. A garota da recuperação me pediu para te pegar, então aqui estou cumprindo minha obrigação com um colega. Ah, certo. Tenho que pegar Eri. Foi como se uma bomba explodisse na classe, mesmo que Bakugou mal tenha feito uma explosão em resposta, ela está aqui. Y e E. Como um regime de soldados, eles devoraram seus alimentos em tempo recorde antes de montar todos os componentes de uma data de jogo sólida, Aoyama desenterrou alguns contos de fadas, Koda convocou seus amigos animais, E. Yoruzu pesquisou a fórmula química para doces variados, e Aizawa começou a enfiar meia-noite em seu saco de dormir, eu não vou deixar você corromper este. Deku, hein? Eu gosto disso. É rápido e fácil de lembrar. Izuku sorriu para o louvor de seu mentor, obrigado. Foi a única coisa que eu realmente poderia pensar, porém, para ser honesto. Realmente? Pensei que tivesse um milhão de ideias naqueles cadernos. Ele corou profundamente, W.L. All Might levantou uma sobrancelha antes que ele se lembrasse quem era seu aluno, certo? Garoto fã. Peguei. Eles continuaram andando em um silêncio confortável antes que o maior também se lembrasse de seu segundo propósito para puxar o menino, a propósito, você recebeu mais algumas ofertas hoje cedo. Ele entregou a Izuku outra folha com várias estatísticas de heróis sobre eles. Suspirando, Izuku aceitou a lista de ofertas, alguns meses atrás, eu teria ficado emocionado por ser reconhecido por apenas um herói. Mas agora que eu tenho que tomar uma decisão, eu meio que gostaria de ter menos escolhas. As lutas da popularidade. Bem, pelo lado bom, eu roubei uma olhada na sua lista para que eu possa oferecer algumas recomendações. Realmente? O que você acha que eu deveria fazer? Bem, Edgeshot está no top 5 para todo o país, então trabalhar com ele ajudaria a prepará-lo para o que você vai lhe dar no futuro. Claro, nunca é imprudente focar nos heróis menores e mais locais com quem você estará se unindo de vez em quando. Nessa categoria, eu pessoalmente recomendo Pancratium. Mas então você também poderia ir contra os grãos e escolher, Gran Torino. Desculpe, quem? Tudo poderia humildemente desviar o olhar, sentindo uma grande quantidade de náuseas na perspectiva diante dele, e ify você gostaria de, meu velho professor de sala de aula, G. Gran Tetetorino tem, micrômetro, he-rek, da Mito Shinori, pare de tremer. Ele lhe enviou uma oferta hoje cedo. Muitas coisas fizeram Izuku Midori entrar em pânico, mas talvez nada mais do que ver seu mentor, e a pessoa mais poderosa do planeta, tremer com medo total. Que diabo! Ele era amigo juramentado do meu mentor e ajudou a me treinar depois que ela morreu. Contei a ele sobre você e como tenho trabalhado com você e... Meu Deus, ele acha que sou um fracasso de um mentor. Ele vai me machucar de novo. All Might praticamente caiu na posição fetal e começou a sussurrar no Soraiko Dono, Yamate, uma e outra vez. Eu tenho que Izuku decidiu entrar no consultório da enfermeira, em parte porque eram apenas mais alguns passos, em parte porque os outros alunos estavam olhando para ele e todo podia, especialmente agora, e porque quanto mais ouvia sobre Gran Torino, mais ele desejava não ter. Dekuni. Ah, minha força retorna. Ei, como foi? Ele deu um tapinha na cabeça de Eri carinhosamente. Eu tenho meu chifre raspado. Hein? Recovery Gale riu de sua mesa antes de segurar um pequeno frasco contendo um pouco de pó amarelo branco, eu uso um arquivo para tirar uma amostra de seu chifre. Estou executando espectrometria de massa sobre ele agora para determinar sua maquiagem. Ele levantou a irmã em seus braços e permitiu que ela brincasse com seu telefone, por quê? Há algo anormal sobre isso? A heroína deu de ombros, não faço ideia. Com todas as peculiaridades do mundo, muitas pessoas têm chifres com estruturas químicas únicas. A Shido em sua classe, por exemplo, tem chifres com uma função e composição separadas do que alguém com, digamos, um rinoceronte Kirk. Como já sabemos que o fator Kirk está concentrado em torno de sua testa, podemos estreitar seu mecanismo possível através da análise. Então, ao encontrar espere a rinoceronte Kirk's. Foco. S. Sorry. Então, descobrindo a estrutura do chifre, você pode talvez reduzir o que sua peculiaridade poderia ser? Ela acenou para os irmãos para sua mesa e tirou duas fotos de Eri, uma de hoje e outra de sua primeira visita a UA há várias semanas, essa é uma razão, mas também tem uma suspeita de que seu chifre é a fonte de sua peculiaridade. Veja a diferença entre as fotos. Oh, eu gosto deste jogo. Os adultos olharam para a criança de surpresa, sério? Eri acenou com a cabeça com veemência, nós tocaríamos isso no, micrômetro, desculpe. A criança de repente se retirou e retomou a postura mansa de quando conheceu Izuku. Ei, você está bem? Ele ajoelhou-se e deu um tapinha na cabeça dela, mas ela vacilou ao toque antes de se afastar ligeiramente. Acho que ela ainda é sensível sobre o passado. Recovery Gale era uma profissional consumada, no entanto, Eri, eu realmente comprei um mimo para você. A geladeira na parte de trás tem alguns picolés com sabor de maçã, se você quiser um. Me doria e eu podemos continuar. Silenciosamente, a criança acenou com a cabeça e se moveu em direção ao quarto dos fundos. Izuku imediatamente sussurrou. O que foi isso? Eu não a vejo fechar assim há algum tempo. Ela suspirou e se inclinou para trás em sua cadeira, ela fez isso comigo algumas vezes, mas sempre quando eu pergunto sobre essas cicatrizes em seu braço ou qualquer coisa sobre sua história. Em crianças, esse comportamento está quase sempre correlacionado com alguns tipos de transtorno de estresse traumático. Como o que os soldados recebem? Similar, sim. É extremamente raro para crianças e tende a apresentar-se de forma diferente nesses casos, então eu não quero assumir apressadamente. No entanto, ela mostra uma forte conexão com seus cuidadores, você e sua mãe, ao mesmo tempo em que apresenta uma versão simultânea a estímulos dolorosos, o que praticamente confirma nossas suspeitas de maus tratos. Izuku estava em algum lugar entrenojado, deprimido, e chateado, então seus guardiões antes de nós, eles realmente abusou dela. Acenando solenemente, a garota da recuperação explicou, essa é a terceira razão pela qual eu a examinei tão profundamente, para ver se algo sobre ela combina com alguma criança registrada. Não só poderíamos identificar melhor sua peculiaridade se tivéssemos um histórico familiar registrado, poderíamos descobrir qual é o seu passado e identificá-la. Eu pensei que All Might já tinha seu amigo no trabalho policial para combiná-la com pessoas desaparecidas embora? Verdade, não encontramos correspondências. Agora, estamos apenas tentando determinar se ela existe em tudo. O que isso significa? Várias telas de dados apareceram na tela, não diferentes do registro de heróis que Izuku estava se preocupando antes disso, quando sua mãe acolheu Eri, nós o tratamos como uma adoção estrangeira. Ele fez um processo mais rápido e fez menos perguntas. Agora que sua família tem uma reivindicação para ela, é importante descobrirmos se mais alguém o faz. Além de identificar seu passado, queremos ter certeza de que ninguém pode impor um argumento legal para a custódia e tê-la voltar para seus agressores. Izuku sentou-se e exalou profundamente, isso é, isso é muito para pensar. A garota da recuperação colocou uma mão reconfortante em seu joelho, não se preocupe com isso embora. Temos provas suficientes para lutar contra qualquer batalha de custódia. É mais sobre se preparar do que qualquer coisa. A questão realmente urgente é sua peculiaridade. Ó direita. Então, qual é a diferença nessa foto de antes? Ela puxou as imagens de volta para cima, sua buzina encolheu. Era verdade, apesar de uma pequena mudança, o chifre de Eri era visivelmente mais curto do que antes, mas como? Por quê? Eu tenho muitas teorias, mas as duas proeminentes são que seu chifre está ligado ao estresse, o que levanta conexões imperdoáveis com o destro, ou representa sua capacidade de usar sua peculiaridade em si. Ele fez uma pausa para um momento de pensamento, então é como uma piscina que ela pode tirar o poder? Como sua peculiaridade é algum tipo de cura, seu chifre encolheu porque ela usou seu poder em mim no festival. Cara, se ele não fosse tão infernal em ser um herói, eu faria ir para a pesquisa. Certo. Acho que o chifre de Eri armazena o poder que ela pode usar para alimentar a cura, não diferente de One for All, embora eu não ache que seu poder regrede com o uso. A heroína jovem tirou os óculos e sorriu. Se eu estiver certo, ele teria uma peculiaridade de cura muito mais robusta do que a minha. Se o momento fosse diferente, ela poderia até ter sido capaz de salvar All Might. Então, se ela pudesse controlá-lo, ela realmente poderia curar tudo poderia? E. Sim, o garoto deveria ser médico. Eu não sei sobre agora. Tivemos que remover órgãos inteiros e cura que exigiria regeneração, o que não foi visto em nenhuma geração até agora. Mesmo que Kirkus fique mais forte com nossos descendentes, seria uma grande mutação para alguém ser capaz de fazer isso. Admito, porém, já determinamos que sua peculiaridade é mutagênica na natureza, então não posso descartar que talvez ela possa ajudar a gerenciar seus sintomas e ganhar mais tempo na forma muscular. Izuku pulou com um sorriso animado, então vamos colocá-los a Kiel. Recuperação menina com raiva acenou sua bengala, pense menino. Ela não pode controlá-lo ainda e mesmo assim, não colocá-lo sobre ela. Ele sentou-se de volta a ovelhas e olhou para o lado, S. Sorry. Seu mestre tem o terrível hábito de forçar a responsabilidade sobre você, falando nisso, eu tenho a sua medicação para dor, e você seria sábio em não herdar isso dele. B. Mas. Eu quero corresponder às suas expectativas. Quero ser seu sucessor honesto. Ela suspirou, você idólatra o homem demais, embora eu suponho que Soraiko vai bater isso fora de você em breve. Izuku engatilhou a cabeça, Soraiko? Essa é a verdadeira identidade do velho professor Dual Might, certo? Gran Torino? O velho médico sorriu para a menção de seu velho amigo, de fato. Um verdadeiro encrenqueiro, mas um bom homem. Melhor herói, também. Tudo provavelmente teria morrido há muito tempo se Torino não tivesse lhe ensinado tão bem. Eu acho que ele seguiu em enviar-lhe a oferta, então? Ele acenou com a cabeça e puxou o formulário que All Might lhe deu, sim, ele enviou hoje cedo, eu acho, mas eu nunca ouvi falar de Gran Torino, e eu sou o maior fã de heróis do mundo. Sim, ele só ensinou por um ano na UA por causa de todo o poder e preso principalmente no subsolo, caso contrário. Mas ele foi amigo jurado do mentor de All Might, estudou com seu mentor por um tempo, e fez todo o poder no símbolo da paz. Provavelmente não há ninguém vivo com uma compreensão maior de One for All. Guarde para um. O sino de aviso tocou, sinalizando o fim do almoço, ó, lá vou eu correndo minha boca grande. Por que você não pega um picolé para a estrada e volta para a aula com Eri? Ela estendeu outro frasco de comprimido, o resto da receita dele. Izuku aceitou a medicação, levantou-se e inclinou-se, obrigado por tudo, garota da recuperação. Ela sorriu quando ele saiu, irmã na mão. Não posso argumentar que pelo menos ele tornou a vida na UA mais interessante. Por todo o seu abandono imprudente e imprudente, ele será um bom herói, ou pelo menos ele será uma vez Soraiko bate o estúpido fora dele. Do lado de fora da clínica, Izuku suava para ver seu mentor ainda enrolado e murmurando para si mesmo. É assim que eu sou? Tudo pode, eu acho que estou indo para Gran Torino para o estágio. Isso o tirou do estupor, R realmente? Excelente. É bom para você. Lembrarei de você com carinho. R direita. De qualquer forma, eu tenho que voltar para que eu vou vê-lo no treinamento mais tarde. Tetidamente Sr. Might. Ele acenou com seu bastão de picolé enquanto eles caminhavam de volta para a sala de aula. Sim. Boa conversa, jovem Midoriya. Espere, você não conseguiu almoçar, outra vez. Inaceitável. Espere, meu garoto, os bentos estão a caminho. Uma semana depois. Nas ruas ensolaradas de Ozu, Teneida acompanhou de perto seu mentor temporário, o herói normal, Manuel, enquanto patrulhavam entre os cidadãos sorridentes. Você sabe, eu realmente fiquei realmente surpreso ao receber sua aceitação e ida, ponderou a Fábio profissional. O estudante blindado olhou para cima a partir de seus pensamentos, sim, bem, eu achei sua agência a escolha mais ideal para mim e o que eu espero fazer ao longo desta semana. Tecnicamente verdade. Manuel parou e virou-se para o menino com um sorriso pequeno e compreensivo, você quer dizer encontrar o assassino de heróis? Isso fez ida vacilar mais visivelmente do que ele estava confortável, o que foi muito considerando seu estado padrão. Eu não sei o que dizer. O mais velho dos dois colocou a mão no ombro de seu estagiário e deu um tapinha, eu me vejo muito em você, ida. Já fui vingativo antes e deixe-me dizer-lhe, não vale a pena. Raciocínio moral à parte, você também ainda é um estudante e não autorizado a agir de forma independente. Quando ele não recebeu resposta do garoto e desistiu de tentar determinar suas emoções através da armadura, Manuel se virou e acrescentou, apenas, pense cuidadosamente sobre que tipo de herói você quer ser. Mas isso é coisa pesada o suficiente por enquanto. Vamos continuar com a patrulha. Retomando seu passeio casual, ida não podia deixar de apertar os punhos em um flash de raiva. Não importa que tipo de herói eu quero ser. Não é mais. Não depois do que. Ele fez. Disse que ele não estava muito longe da dupla, empinando-se em cima de uma torre de água obscurecida em plena luz do dia, com o rosto amassado em algum sorriso torcido. Para sentar tão casualmente durante o meio-dia, você deve ser tão capaz quanto os relatórios dizem. Um enxame negro de névoa apareceu atrás do assassino de heróis, girando ao redor e ao redor até que levou a silhueta geral de um homem vestindo um conjunto de bartender e uma espécie de cinta de pescoço de metal. Isso ou ele está completamente desapegado da realidade. Ambos são altamente prováveis. Sam mal mudou sua posição embora seus olhos correram energicamente para o lado enquanto seus dedos tensos, prontos para desenhar uma de suas muitas armas, eu ouvi falar de você. Da última vez que verifiquei, você era ainda mais procurado do que eu. Kurojiri riu secamente, talvez em um ponto, mas seus movimentos mais recentes fizeram de você uma figura e tanto aos olhos do público. Um homem misterioso movendo-se de um lugar para outro pela região, incapacitando e matando heróis à esquerda e à direita? Isso é certamente mais aterrorizante do que um bando de que foi desmantelado por algumas crianças. Se cofam tudo o que você quer, eu não me chamei de Liga dos Vilões, como um personagem de quadrinhos. Tô xé. Torcendo a cabeça, Sam colocou a mão em uma de suas facas, mas é por isso que você veio aqui? Para participar da minha busca de vilania? Com o movimento do polegar, a lâmina saiu da baia. Ele diz que é uma coisa ruim. É melhor jogar com segurança. Eu só quero conversar. Podemos voltar ao meu esconderijo, se quiser. Tirá-lo do ar livre e discutir as coisas sobre bebidas. Sam apertou seu aperto na lâmina antes de suspirar e relati-lo, lidere o caminho. Enquanto Izuku caminhava até o endereço listado para a agência de Gran Torino, seus pensamentos foram para Iida e o adeus curti que eles compartilharam na estação de trem. Ele ainda é tão duro e ingênuo. Mas não posso falar com ele se ele não me deixar entrar. Talvez eu devesse lutar com ele. Eu sou dois por dois nessa frente. Ele deu uma olhada rápida nas cicatrizes em sua mão e na memória de levar um ovitzer para o rosto. Não, eu estou bem. Finalmente, ele veio ao prédio correto, se alguém poderia chamá-lo assim. Uma descrição mais apropriada seria para lelepípedos juntos ou de pod de tijolo é argamassa que também sobreviveu um nuclear ataque mais mal. Esse cara fez de tudo o que poderia ser o símbolo da paz? Olá, este é Izuku Midori Adawa. Estou aqui para estagiar em Gran Torino. Bater levemente foi o suficiente para abrir a porta construída, revelando um pequeno idoso com uma expressão em branco e em spandex amarelo enorme sentado em uma piscina de algum líquido vermelho. Toshinori? Desculpe-me. Izuku se moveu para fechar a porta antes que uma explosão repentina de vento duro o chutasse no peito e o mandasse voar para fora da varanda e para a rua abaixo. Ou talvez fosse uma perna pequena se movendo à velocidade do som. Seus pensamentos não eram muito propícios no momento. Micrômetro, Ki. Um, ele me disse que você tinha percepção aumentada e bons reflexos. Acho que ele está enganado. Vá figura. Olhando para cima, ignorando a dor aguda em seu externo, Izuku olhou para um herói orgulhosamente posado, um grito distante do simples e velho ato inválido de antes, de Gran Torino? O velho sorriu e espanou-se, o único. Agora vamos lá, mostre-me o que você tem, Neófito. Omaki. Ok alunos. Todos nós sabemos por que você está aqui esta noite, então vamos apenas assumir a responsabilidade por isso. Nezu olhou para o primeiro encrenqueiro, Nemuri, você quer nos dizer por que você está aqui? A heroína se mexeu desconfortavelmente, recusando-se a fazer contato visual, porque eu agi inapropriadamente ao redor dos alunos. Você está nos perguntando ou nos dizendo? Eu agi inapropriadamente com os alunos. É isso. Eu também poderia ter postado algumas imagens não profissionais dos alunos em contas privadas de mídia social. E eu desnecessariamente arrastei o torneio forçando alguns alunos a participar em partidas preliminares desnecessárias, colocando muitos deles em desvantagem competitiva para o restante das finais. Nezu acenou com um sorriso gentil, obrigado por sua franqueza. E você, Izashi? Você gostaria de admitir o que você fez de errado? O herói vestido de couro colocou as pernas sobre a mesa e inalou bruscamente, não. Você tem certeza? Porque eu tenho em boa palavra, e fita, que você disse algumas coisas muito impróprias como comentarista. Não fui eu. Meia-noite cutucou seu colega, apenas fez a para que possamos ir. Presente Mickey empurrou a para trás, dane-se. Eu fiz o trabalho que me pediram para fazer. Izashi, ninguém pediu para insultar metade dos calouros na televisão internacional, a Izaba apagou sob Nezu, o diretor estava empoleirado em seu ombro. Me desculpe, eu pensei que eu deveria entreter a multidão. Nossas classificações nunca foram melhores. Isso é porque alguém postou o vídeo de Endeavor jogando bolas de fogo na caixa do locutor. Você é bem-vindo. Meia-noite gemeu, Deus, eu não posso acreditar que você realmente se formou. Eu não posso acreditar que você foi rejeitado por um bando de adolescentes reprimidos. Oh, então você está pronto para morrer? Puta quadrada, eu estava pronto. Segure-se, ô boro. Estou indo. Vendo seus dois amigos mais antigos se separarem, a Izaba suspirou exasperadamente. Diretor, qual é o ponto disso? Eles não vão mudar. Os pensamentos do cão-urso-rato brilharam para um mundo em chamas, destas quimricas correndo pelas ruas, massacrando não apenas os homens, mas as mulheres e crianças também, como animais. Um glorioso exército de animais superpoderosos estava em blocos uniformes, marchando pelas ruas da sociedade que eles recuperaram sob a gloriosa bandeira do quarto Reich enquanto seu líder de marfim cacarejava maniacamente sobre os ossos dos mestres caídos. Justiça, disse Nezu com um sorriso. Eu fico aqui, até a próxima.